Música Oi pessoal, eu estou aqui mais uma vez E hoje eu vou ensinar a vocês como se faz um delicioso pão caseiro Vamos lá aos ingredientes Para a nossa receita, então gente, nós vamos precisar de um ovo Cinco colheres de açúcar Uma colher de sal Dois copos de água morna Copo de requeijão Duas colheres de fermento biológico, ou 20 gramas Cinco colheres de óleo E um quilo, mais ou menos, de trigo Além disso, nós vamos precisar de uma bacia As formas E essas duas ferramentas que eu vou usar para mexer O primeiro passo, então, é lavar as mãos, gente, eu já lavei O segundo passo, nós vamos pegar essa bacia Vamos pôr a água morna Dissolver o fermento E mexer assim com a espátula, amassando até dissolver bem Até ficar homogêneo O mais homogêneo possível Essa mistura precisa descansar dez minutos Voltando já já Passado então os dez minutos, nós vamos tirar a proteção Vou pôr o açúcar O óleo O sal Vamos tornar a mexer Agora eu vou quebrar o ovo separado Para ele ter certeza de que ele está bom Está ótimo Vou dar uma mexidinha aqui Tornar a mexer Agora nós vamos acrescentar o trigo Aux pôr Aux pôr Olha só Aux pôr Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós vamos dividi-la Vou pôr aqui na mesa para ficar mais fácil Vejam que ela está bem macia Nós vamos dividir em três partes Mais ou menos iguais Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa Vai ficar mais fácil para mim mexer com a massa Só quem diga gente que o cilindro mata a massa Então se vocês não quiserem cilindrar o pão Só cortar e colocar dentro da forma Como eu vou fazer aqui Pode também Mas esse aqui nós vamos cilindrar E o cilindro é manual, mas é muito bom Quem não tiver cilindro pode fazer isso com uma garrafa Uma garrafa de vidro Só tirar o rótulo, lavar bem lavadinho E usar Minha mãe fez muito isso Agora nós vamos enrolar o pão Dessa forma E faz a mesma coisa com essa outra massa E nós vamos deixar os pães crescerem durante uns 20 minutos mais ou menos Ou até que ele cresça num tamanho bom Aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou depois de crescido Enquanto isso Eu vou pré-aquecer o forno A uns 200 graus mais ou menos Olha aqui gente o tamanho que eles já ficaram Então logo nós vamos pôr no forno Acho que não vai caber assim Tem que pôr assim Depois de meia hora Assando em 230 graus Nós vamos ver como está o nosso pão Vamos ver isso aqui em cima Assadinho gente Debaixo está assado Mas está um pouquinho branco Mas eu vou deixar assim O outro também está ótimo Então nós vamos desligar Esperar esfriar um pouquinho Depois nós voltamos para experimentá-lo Nós vamos agora tirar o pão do forno Esse daqui cresceu um pouco mais Eu tenho aqui na minha mão gente Um pano previamente molhado É um pano de prato limpinho Que eu vou colocar sobre os pães Para eles esfriarem E ficarem macios Daqui a alguns minutos Uns 10 minutinhos aproximadamente Nós vamos experimentar o pão Nós vamos tirar o pano agora Ele fica quase seco gente Vamos experimentar esse aqui grandão Eu não gosto da pontinha Mas meu esposo gosta Vamos passar uma manteiguinha Ai que delícia Está derretendo Quem quer um pedacinho Hum Que delícia Macio Muito bom Quer Cícero? Quero Agora minha esposa coou um cafezinho Então eu vou me deliciar com esse café E com esse pão Com essa manteiga Eu gosto muito aqui em casa A gente aprecia muito ela Um abraço a todos E até o próximo vídeo Espero que gostem Se inscrevam no canal Compartilhem E um abraço a todos Não se esqueçam do like gente Um abraço a todos E até a próxima Até a próxima